Boletim TV Universo Olá, boa noite! Confira os destaques de hoje do Boletim TV Universo 2ª edição. Professores e servidores protestam contra projetos de lei em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro apreende um milhão de reais em operação contra fraudes na saúde. Hoje, dia 26 de novembro, está no ar o Boletim TV Universo 2ª edição. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal O São Gonçalo e Rádio Mania. Professores e servidores da educação realizaram um protesto em frente à Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro contra um projeto de lei polêmico que está em votação. A reportagem é de Ítalo Garcia. Professores e servidores da educação protestam contra projetos de lei em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Profissionais da educação estiveram em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 26 de novembro, para protestar contra o projeto de lei 186, que propõe o aumento da quantidade de aulas para professores e altera benefícios como férias e licenças. Lembrando que, na segunda-feira, 25 de novembro, outro protesto terminou com um confronto entre manifestantes e a polícia militar, que utilizou bombas de efeito moral e gás de pimenta. Os profissionais da educação decidiram votar a favor de uma greve por tempo indeterminado. Ítalo Garcia, para a TV Universo. Obrigado, Ítalo. O Ministério Público do Rio apreende mais de um milhão de reais em operação que investiga fraudes na Fundação Estadual de Saúde. A reportagem é de Eduarda Ramos. O Ministério Público apreende mais de um milhão em fraudes na Fundação Estadual de Saúde. O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro, cumpriu 12 mandatos de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas nesta terça-feira. Além de mais de um milhão em espécie, foram apreendidos 600 dólares, 500 euros, 12 celulares, 9 HDs, 5 laptops, 1 tablet, 2 chips de telefonia móvel, documentos e um caderno de anotações. A operação investiga suspeitas de lavagem de dinheiro em contratos da Fundação Estadual de Saúde. As buscas foram realizadas com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil. Eduarda, para a TV Universo. Obrigado, Eduarda. Polícia apreende adolescente envolvido em assalto. Imagens de segurança revelam que os suspeitos contavam com o apoio de um batedor. A reportagem é de Fernando Toscano. Adolescente é apreendido por participação em morte de personal trainer no aterro do Flamengo. Um adolescente foi apreendido por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital na manhã desta terça-feira, dia 26, por participação na morte do personal trainer Luiz Felipe Alves do Nascimento. Segundo a polícia, o menor, que tem 17 anos, confessou em depoimento o envolvimento no crime. Câmeras de segurança registraram que a dupla de assaltantes estava sendo acompanhada de um batedor, uma terceira pessoa que estava em uma segunda moto, ajudando a escolher as vítimas e dando cobertura na fuga. O professor de educação física foi atingido na região do tórax e do abdômen enquanto perseguia um dos ladrões. Ele, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Fernando Toscano para o Boletim TV Universo. Obrigado, Fernando. E assim, encerramos mais um Boletim TV Universo 2ª edição. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais no arroba TV Universo 32. A gente se vê na próxima. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri